No último vídeo de Last Day, Jorge Zoeiro comentou Tem que ter cuidado quando for desbloquear alguma coisa aí, porque algumas não vale a pena e outras não tem como fazer Ele falou a respeito de eu ter gastado alguns pontos na hora de escolher os projetos Então Jorge, muito obrigado pela dica Salve Stalkers! Bem, vamos continuar com o segundo dia Hoje a gente vai explorar a parte de fora dessa área Vamos comer alguma coisa aqui antes Beber uma água Certo Então vamos lá Certo, esse é o mapa Aqui é a floresta level 1 Floresta level 2, que é a laranja E a 3, vermelha Pôr de gasolina Aqui tem bunker Aqui é a fazenda Aqui é uma base de player Aqui os territórios onde tem pedra Floresta também Mais bunker Essa torre aqui, quando a gente desbloquear ela, ele vai mostrar mais mapas, mais coisas por aqui Mais construções que a gente pode explorar E aqui é o setor 7, eu acho É o setor 7 Um lugar bem complicado Um lugar um pouco complicado pra ir agora, né? A gente tá iniciando agora, então vai ser complicado Aqui é a floresta infectada Onde vem a horda A horda de zumbis A cada 24 horas, ele vem e ataca a nossa base Então o primeiro lugar que a gente vai Na floresta level 1 A gente vai correndo Opa, tem um corpo ali no chão É, passe de acesso a casa mata Casa mata é o bunker 02-807 A gente precisa desse código Pra poder entrar no bunker Opa Ah, é um A gente pôr aqui Opa, uma roda E vamos precisar muito disso pra Postir a moto, né? É uma questão boa se eu use pra desmontar ela Vamos ver o que que tem por aqui Árvore, opa Subir aqui Filhote A gente pode criar filhotes Quando eles estiverem grandes Eles podem nos ajudar Cuidando a casa Enquanto outros Nos ajuda Fora no mapa Mesmo Vamos pegar mais esse Cheio Um lobo Level Vamos Tem um stash Tem um baú ali Um stash Já lá mesmo Beleza É hora de voltar pra casa Com os polios Primeiro Olha o que tem aqui, né? Tudo Fiz por aqui Carne, né? Levar carne Porque no começo A comida é escassa Não, que tem Teste ali Lute Esse aqui Não, que tem pra levar, né? Comida A gente precisa de levar comida Então Vamos levar Mais um Mais loot aqui Essa aqui é a parte difícil Escolher o que a gente pode levar Porque quando a gente voltar de novo Vai resetar Pano A gente precisa de pano Mas a gente não está usando isso aqui Por enquanto Tá, por enquanto Opa Inspiro Acorda Precisamos levar Precisamos levar Animais Consegui levar alguma coisa Vou assistir o curo dele Tem que fazer fogueira pra torrar essas carnes aqui Aumentar mais a saúde E saciar mais a fome Tá Então vamos fazer Acabou isso mesmo Então Um vídeo pequeno Mostrando como é a Floresta level 1 Que vai explorar outros mapas ainda Tá pedindo pra gente sair Sair aqui Caso mata Um evento Aqui é onde está o helicóptero caído Aqui é onde está o avião caído Lá tem muito loot Então primeiro vamos na base Tá, chegamos na nossa base Esse vídeo foi mais para mostrar como é lá fora Em vários locais ainda Então é isso pessoal Se vocês gostaram Deixe que like e se inscreva Caso queira me ajudar Links na descrição Teu Amém.